Fala galera, seja muito bem-vindo a Dudes or Not, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aqui a ter uma build apropriada para o seu Dendro viajante. Então vamos tirar as dúvidas de uma vez por todas e vou usar aqui então tudo o que você precisa saber sobre o viajante Dendro. É fácil montar de uma forma geral a build do viajante, a grande questão é que a gente é dependente de alguns sets em algumas situações. Então eu vou fazer aqui para vocês um guia geral sobre o viajante Dendro para fazer aplicação Dendro e tem um pequeno porém um dos sets em uma situação, mas eu vou explicar para vocês. Vamos por partes. O viajante Dendro tem problemas de recarga de energia, então uma das coisas principais que a gente precisa suprir é recarga de energia de alguma forma. Como a gente vai usar o viajante basicamente para aplicar Dendro usando o Burst, a gente então tem que se concentrar nisso, de que o Burst funcione a todo o tempo que a gente precise dele. Por isso que recarga de energia é uma coisa que acaba sendo problemática no personagem, ele não coleta muitas partículas e a gente precisa toda hora de estar carregando o raios do Burst que custa 80, que é relativamente caro. Então a gente tem que primeiro suprir recarga de energia nesse personagem. As constelações são free to play no jogo e você vai conseguir liberando ela de acordo com o nível das status que você for subindo e também progredindo na história, porque o jogo não libera toda a história completa de uma vez. Então o máximo que você pode conseguir, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, é a constelação 3 e aí quando sair as outras partes, depois vai ser a constelação 6. Então tem isso em mente, que às vezes pensa assim, ah, eu já fiz tudo no jogo, por que eu não consegui liberar tudo? É porque não está liberado ainda mesmo, entendeu? Eu inclusive acho que tem mais uma aqui, mas nem eu liberei ainda. Mas se eu não me engano já dá para ter a C3 pelo menos. Basicamente as constelações aqui vão ir em torno do... Resolver a recarga de energia, digamos assim, do personagem e aumentar o tempo lá da florzinha do Burst. Tem outras aqui que são importantes também, mas digamos que eles são os principais pontos. E na última, quando a gente estiver liberado, vai aumentar aí um pouquinho a mais o dano dentro, mas... Não sei se nesse caso aqui para o viajante isso é uma grande melhora, mas é aquilo, dano não se nega nunca também, né? Então tudo bem. Se você está usando o dendro viajante exclusivamente para aplicação de dendro, que é meio para o que ele serve, você não precisa ficar aumentando, tipo, todos os talentos. Eu, por exemplo, estou aumentando só o Burst, porque é o que precisa para aplicar dentro. Inclusive, se você não puder ainda subir o nível, não quer ficar, tipo, sei lá, nível 1 ou 2 ainda no Burst. Isso não é um empecilho para você deixar de usar o dendro viajante, porque como é para aplicar dentro, o mais importante, então, é você usar o Burst nos tempos corretos. Naquele tempo que você precisa para o seu time. Então, aumenta aqui quando for possível, o resto não precisa não, tá? Mesmo que se for nível 1 aqui, você ainda consegue usar. Seguinte, a build do viajante, ela tem alguns tricks. Não que seja relacionado a coisas difíceis, não é nada difícil de montar a build deles, mas... Porque as reações dentro são algo inéditos, então, está confundindo as pessoas a colocar, por exemplo, proficiência elemental nas builds do viajante. E, na realidade, você não precisa. O quê? Como assim? Reação dentro é super importante ter proficiência elemental. Você está me dizendo que o viajante não precisa de proficiência elemental? Exato. O grande porquê disso são duas coisas. Primeiro, a gente está usando o viajante basicamente para aplicar dentro. Isso quer dizer que ele não é o trigger das reações dentro. A gente precisa de aplicação dentro constante. Então, o que a gente tem que fazer? Suprir os problemas de energia do personagem para ter esse Burst com a aplicação a todo tempo. Então, você não vai pôr proficiência elemental como destaque e foco na sua build, porque ele não vai ser o trigger das suas reações. A segunda razão do porquê o viajante não precisa de proficiência elemental é que no kit do viajante não tem nada específico que justifique também a gente ter que colocar. Então, o kit do viajante não é em torno de proficiência elemental, o viajante não é o trigger, então não precisa pôr proficiência elemental nesse caso. A melhor arma para o viajante é a favônios. Por que a gente precisa, mais uma vez, suprir a recarga de energia e a favônios ainda dá algumas partículas extras de energia quando a gente consegue ativar a passiva dela. Então, sim, essa é a melhor arma que tem para o viajante. Nem as cinco estrelas lá é a melhor. A favônios é a melhor. Tá, não tenho a favônios. O que eu faço? Use alguma arma que dê recarga de energia. A gente tem a espada do sacrifício, se você tiver feito evento lá atrás, você vai ter a espada púdria, sei lá, o que mais aí? Gente, o importante é ter recarga de energia como destaque, tá? Então, esquece, não vai pôr espinho de ferro, não vai pôr nada dessas coisas. A melhor arma é a favônios e se você não tem a favônios, vai na outra melhor que você tem que dê recarga de energia. Vamos aos artefatos. O que você vai pôr nos seus artefatos? O set, sem nenhum mistério, a gente tem duas opções na realidade, fiquem atentos a isso. A principal é você vai lá usar o seu viajante dentro só para aplicar dentro lá nas reações. Então, você usa aí o set Memórias da Floresta, que é o set novo. Se você estiver fazendo a reação Aggravate, que é a intensificação, aí você não necessariamente precisa usar o Memórias da Floresta. O Memórias da Floresta, digamos assim, ele não vai te acrescentar tanto. Por que ele não vai te acrescentar tanto? Porque aqui o set, ele é focando em, tipo, aumento dano dentro e diminui a resistência dentro do seu inimigo. No caso da reação Aggravate, a gente quer dar mais eletro e não dar mais aplicação dentro. Dentro é, tipo, tentar meramente. Isso quer dizer que se você quiser colocar na reação específica de Aggravate e intensificação, você não precisa necessariamente usar o Memórias da Floresta. Você pode usar o clássico set. Cadê? Que é um antigo ritual real. Você pode usar, então, o set de antigo ritual real nesse tipo Aggravate e intensificação. Se você não está fazendo esse tipo de reação, aí você faz a build geral dele, que é usando Memórias da Floresta. Os status que você vai procurar, basicamente, vão ser os mesmos. É meio geral aqui, tá? Beleza, Memórias da Floresta. Agora, o que você vai procurar de pôr nas suas peças e nos seus substatos na build do viajante? Mas o viajante, ele tem uma recarga de energia muito necessária para ser suprida. Então, sim, tanto a arma Favonius você vai estar usando e a areia do tempo também vai ser de recarga de energia. Isso é extremamente importante. Se você não tiver a Favonius ou uma outra arma de recarga de energia e a areia do tempo também não for de recarga de energia, você vai ter problemas sérios de colocar o seu burst e estar funcionando a todo momento. Então, tenha isso em mente. Você vai aplicar unicamente Dendron. Essa é a função do viajante. Vai aplicar Dendron. Porque é um dos poucos personagens que a gente tem para fazer esse tipo de serviço. Vamos dizer assim, essa função. Então, você não tem que ficar preocupado em colocar ataque. Você não tem que ficar se focando nisso. Não é o principal. O principal é, primeiro, você ter o burst ativo a todo momento para aplicar Dendron a todo momento. Então, sim, coloque recarga de energia na areia do tempo. Porque, senão, não vai funcionar. Você vai sofrer toda a rotação. Porque vai ter rotação que vai ter burst ativo. Outro não vai ter. Então, não passe necessidade sem motivo. Põe sem dó uma recarga de energia aí na areia do tempo. Porque aí você resolve tudo. Tá bom. Bônus de dano Dendro para o Cálice, por favor. E taxa crítica ou dano crítico, dependendo aí da loucura que aconteceu na sua build. Na tiara, o chapéuzinho. Por que tem que pôr taxa crítica? Porque para a gente ativar a passiva da Favones, a gente precisa de críticos. É muito bizarro ao mesmo tempo isso. Mas é isso aí. Porque os aceitos críticos possuem, no caso aqui, 100% de chance de gerar uma pequena quantidade de partícula elemental. Quer dizer que se você não der críticos, ataques críticos, na hora que você for atacar com Dendro, se você não tiver um ataque de crítico, aí você não vai ativar esse bônus aqui que é gerar essas partículas extras. Então, por isso que a gente tem que colocar uma tiarinha com taxa crítica. Obviamente, dependendo aí de como tiver os seus status, talvez você coloque um dano crítico. Mas, provavelmente, você vai pôr uma taxa crítica aí, a maior chance. Se você não tiver essas peças 5 estrelas, põe 4 estrelas até você conseguir achar uma peça de 5. Beleza? Tenta fazer primeiro bonitinho dessa forma, porque o importante é o Dendro funcionar. Então, sempre lembrando lá, tenta deixar equilibrado as taxas com a recarga de energia. A recarga de energia que você precisa ter vai estar em torno aí de 210, 220 de recarga de energia. Abaixo de 200 está péssimo. É verdade? 220 é o ideal. Aí é aquilo, a gente precisa equilibrar a taxa com dano crítico, porque senão a porcaria da passiva, da favônios não ativa. Então, tenta deixar o máximo possível aí de 1 para 2. Não precisa ter um monte de taxa de dano crítico. Não, não, não. Tenta equilibrar aí 1 para 2, que é só para ativar a passiva e é isso aí. E o substatus? O que você vai procurar no substatus do seu viajante ou a sua viajante? Seguinte, você suprindo a necessidade aqui das recargas de energia e de taxa crítico, agora sim você pode focar, entre aspas, vamos dizer assim, no dano do seu personagem. Então, você vai depois estar suprindo essas necessidades. Você pode colocar, então, taxa, dano crítico e ataque. E aí, dependendo da situação que você tiver, recarga de energia. Não é prioridade ficar procurando proficiência elemental ou essas coisas. Não é foco. Sempre tentando aí colocar no que for possível, né? Porque ainda mais o domínio é novo. Nem todo mundo vai ter aí umas pecinhas mais interessantes. Compreendo. Normal. Aqui, esse aqui, por exemplo, deu vida pra caramba, né? Mas é isso aí. A gente vai equilibrando dentro do possível. A build do viajante não é difícil de montar. Só tem que tomar mesmo cuidado com esses fatores de quanto de elemento que você quer aplicar, quem que é o trigger, quem que não é, pra você entender o que você precisa pôr na sua build. Beleza? A build geral, então, do viajante é essa. Usando esse conjunto. E se você estiver usando uma reação de aggravate ou intensificação, aí você vai ter esses mesmos status que a gente tá falando, porém no set de ritual real e não de memórias da Floresta. Então, eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Eu vou farmar no domínio, que é o domínio do momento que eu tô precisando. E eu vou mostrar pra vocês o meu time normal de Hyperboom, que é o Cucubum. Então, pensando aqui no caso, a comparação de vocês verem como o burst do viajante dendro, ele é super faminto por recarga e partículas de energia, que a gente realmente precisa ter tudo isso na nossa build. E vocês vão ver a frequência que eu consigo acionar o burst dele, com a facilidade de encher o burst, por aí vai. Só pra vocês entenderem como é que é na prática que tá funcionando. Mas vocês vão ver que a build, sendo desse jeito, ela funciona redondinha. Bom, vou seguir aqui minha rotação normal, viu? Então, neste caso aqui, dá pra ver que o tempo foi super suficiente. Super rolou os tempos certinhos nas rotações. É isso, gente. Espero que vocês tenham aí gostado do guia. Não esquece de dar um joinha e se inscrever aqui no canal pra dar esse apoio para o meu canal crescer e você continuar vendo o conteúdo que eu faço. E a gente se vê num próximo vídeo, num próximo guia e... O que vocês estão achando de Sumer? Me contem aí. Contem aí pra mim tudo que vocês estão achando das atualizações novas. Beleza? Então, até a próxima. Tchau! Tchau!